Sabe aquele hospital que você foi mal atendido? Ou o preço alto do combustível? Ou até mesmo aquele buraco que você encontra no meio do caminho quando saindo para o trabalho? Caso você não tenha percebido, tudo isso é política. É por isso que numa democracia, como é o caso do Brasil, as eleições são fundamentais. São elas que possibilitam a escolha de representantes que fazem e executam as leis que interferem diretamente na nossa vida. O primeiro passo para uma escolha acontece na urna eletrônica, votando quem irá nos representar. O voto consciente é um importante instrumento de mudança política e social. Por isso, é essencial escolher o candidato que esteja alinhado com o que você deseja para o futuro do seu país, do seu estado, da sua cidade. O primeiro passo para votar de maneira consciente seria colocando no papel as mudanças e transformações que você gostaria que ocorressem na sua região. decisão, quais são as suas prioridades e então procurar os nomes que estejam alinhados com os seus ideais. É só votando que você terá o direito de cobrar quem está no governo e dizer que está satisfeito ou não com a gestão. Portanto, exerça seus direitos de forma plena e consciente. Continue acompanhando o JB Eleitoral e fique por dentro de tudo o que acontece nas eleições 2022. Aqui você tem uma fonte confiável que vai ajudar você a combater as fake news e também a decidir o seu voto. Obrigado. 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 Obrigado.